Pessoal, de volta aqui no aeroporto Leite Lopes, meu espaço está acabando, vou ter que ser objetivo, vai ter um avião pequeno chegando aqui. Se nós conseguirmos, nós vamos mostrar mais algumas imagens. Deixa eu mostrar o aeroporto, senão não vai dar tempo. Valeu! Aí pessoal, a parte externa do aeroporto Leite Lopes, olha lá a pista. Nós mostramos aí, agora há pouco, o avião decolando. Muita sorte, hein? Deus ajuda quem trabalha. E eu não ia vir pra cá, não. Não iria vir, mas teve a oportunidade de poder estar aqui. E a gente se preparou hoje pra poder fazer uma matéria aqui. E a gente foi brindado com esse voo aí. Espero ter mostrado bem. Com qualidade, né? A intenção é fazer um trabalho sério. Valorizando o Ribeirão Preto, sua história, seu povo, que é fantástico. Vamos lá! Umas áreas aqui em volta do aeroporto. Importante mostrar pra vocês. Desculpe a imagem tremida, porque estamos em movimento contínuo. Então fica difícil da imagem não pular. Mas creio que vai sair bem. Nesta série Monumentos e Viagens em Ribeirão Preto, que termina hoje, volume 2. Agora vou dar uma geral aqui no Leite Lopes. Espero que esteja saindo bem aqui. Está meio escurecido, acho que é a parte da luz solar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá dentro. Agora. E aqui, ó. Nós estávamos nesse trecho aqui, ó. Pra frente aqui, ó. Aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu ir lá. Valeu! Aí, pessoal. Monumento conservado, né? Dentro do aeroporto. Nosso grande Leite Lopes. Vamos mostrar lá dentro agora. Ficou possível. Porta de entrada, não é? Aqui está gostoso. O ar-condicionado aqui está bom. Precisa tomar cuidado com o choque térmico. Há muito tempo que eu não entrava aqui, viu? Empresas aéreas. Podem ir muito rápido, senão vocês não veem. O problema é que o nosso espaço está indo para o Beleléu. Então, a gente tem que ser meu objetivo. Aí, Lucão. Forte abraço. Forte abraço também ao Snow Bean. Ele que, no dia do meu aniversário, no sábado. Quero agradecer pelo contato. Agradecer ao Lucão também, que já tinha me desejado aniversário. Nossas conversas pelo WhatsApp. Ele falou que queria fazer uma filmagem. Ah, seria uma boa. Falei, então não vou. Deixa pra você. Ele falou, não. Vai lá, mostra também. Não dá outra, né? A gente acabou flagrando aí uma... Uma aterrissagem, não. Uma decolagem, né? Que é a área de alimentação. Um barque. Muito organizado. Muito gostoso aqui. Acondicionado tá bom. Aqui é restaurante, né? A área de alimentação. Saída. E as portas se abrem. Polícia militar. As informações, né? Você vê que é tudo muito bem organizado. E realmente, tá na hora do nosso aeroporto ser internacionalizado, dar mais empregos. Ribeirão tem o valor que merece. Ribeirão é uma cidade grande. É a capital da macro região. É a cabeça dessa rede criada aí pelo governo de São Paulo. Então já passou da hora de internacionalizar o aeroporto. Merece, viu? Ah, dá pra fazer uma imagem ali. Vamos lá. Olha, dá pra fazer uma imagem perfeita aqui, ó. Deixa eu só dar uma mostrada antes daqui, ó. Tem uma banca aqui dentro. Certo, pessoal? Olha aqui, isso que é visto, hein? Olha aí. Deixa eu ampliar o zoom aqui. Já tá no zoom máximo. Agora... É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um ótimo fim de semana. Que Deus e Nossa Senhora sempre nos protejam. E a ideia é essa aí. É mostrar Ribeirão. Eu fiquei muito contente de ter feito essa série. Confesso que não acredito que consegui terminá-la. Porque não foi fácil. E esse foi o dia... Eu considero o dia mais penoso por causa da distância. Pra fazer a pé. Eu faço a pé. Eu não tenho veículo, não tenho nada. É tudo nas pernas. Na fé e na coragem. Mas... É... Dentre as dificuldades, a gente se sente vitorioso. Porque a gente conseguiu realizar mais um projeto. E contando com o apoio dos amigos. Quero agradecer aí o... Terra, céu e mar, na pessoa do Lucas. Quero agradecer o Snowbeam. E vai acabar o meu espaço. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Quando a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Um ótimo fim de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Forte abraço. Valeu por enquanto. Uou!